O carro bateu em uma mureta na estrada que liga Divinópolis à Ermida ontem à tarde. Vamos ver os detalhes. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma mulher de 30 anos perdeu o controle da direção ao cruzar com um veículo que estava no sentido contrário e, em seguida, bateu em uma mureta. Além da mulher, duas crianças de 1 e 10 anos estavam no carro. Ninguém ficou ferido. Por isso, agentes da CETRANS passavam pelo local na hora do acidente e prestaram atendimento até a chegada do corpo de bombeiros. Airbag acionado, pancada forte, mas, graças a Deus, sem muita gravidade. De qualquer forma, o carro ali estrago. A batida foi daquele jeito, um impacto muito grande.